Olá, galera do quinto ano! Tudo bem com vocês? Meu nome é Hélida Mayara e estou aqui para revisar os conteúdos de história do primeiro bimestre. Vamos lá? Hoje nós vamos revisar os seres humanos que vieram da África. Vocês sabiam disso? Pois é! Vamos em busca das histórias. Olha só! Aí tem as imagens do pessoal da África. Vocês já viram algum africano? Muito bem! Vamos lá falar um pouco da história dos africanos. Os primeiros seres humanos surgiram há cerca de 200 mil anos na África. Isso aí é uma descoberta feita por especialistas, está certo? E aí falaram também que eles eram nômandes. Vocês sabem o que é nômandes? São pessoas que viviam num local. E ali eles plantavam, pescavam, caçavam. Quando acabava aquela quantidade de alimentos que tinha, eles se mudavam para outro local. Então, eles eram chamados de nômandes. E era assim que o pessoal da África fazia. Eles viviam da caça, pesca e coleta de vegetais. Fabricavam seus próprios instrumentos. Através com o que eles iam achando na natureza, eles iam fabricando tanto os seus instrumentos para a pesca, para o seu trabalho, como também para lutas. Eles faziam instrumentos para lutas. E também para fazerem seus próprios alimentos, para eles cozinharem. É, não é legal? Eles também moravam, eles próprios construíam suas moradias. E eram feitas de peles de animais, de folhas, de palhas, madeiras, entre outros. Então, tudo o que eles iam encontrando na natureza, eles iam guardando e fazendo utilização para a melhoria deles. Está bom? Para o uso próprio deles. A migração dos grupos acontecia, sabe para onde? Para a Europa, Ásia e América. Justamente o que foi que aconteceu. Esses grupos dos nômades, eles começaram a se distanciar uns dos outros. Então, uns iam para a Europa, outros para a Ásia, outros para a América. E ali eles foram construindo as próprias culturas deles. Não é legal isso? Então, mesmo sendo formados por um mesmo grupo, mas por eles irem para locais diferentes, aí eles conseguiram fazer as novas culturas deles. E também, vocês já ouviram falar em pinturas rupestres? Eita, muito bem! É justamente as pinturas feitas em rochas e cavernas. Quem utilizava isso eram justamente os nômades, que era para contar, fazer contagem de animais, para marcar o que eles tinham ou deixavam de ter. Por exemplo, eles desenhavam três bois na caverna. Morria um, por exemplo. Então, eles ali iam e riscavam. Era uma forma de controle deles. E vocês sabiam de que eles pintavam? Era de restos de carvões com sangue de animais ou pigmentações de plantas. Quando eles pegavam o carvão, eles usavam com sangue de animais e pintavam. Então, é interessante por isso que até hoje existem sítios arqueológicos que mostram essas pinturas rupestres. Vocês já conheceram alguns? Aí está explicando o caminho do ser humano para a América. Estão vendo aí os grupos dos nômades se afastando uns dos outros. Como eu te falei, que existiram vários grupos que foram se distanciando. Então, aí tem Ásia, Europa, América do Sul, América do Norte. E aí eles foram criando suas próprias culturas. Está certo? Observem bem direitinho esse mapa. Em meados de 1550 e 1850, milhares de africanos foram trazidos ao Brasil para trabalhar como escravos. E aí, gente, justamente para eles resistirem a isso, eles utilizaram a religião deles, que era o candomblé. Pois é. Assim como também, em seguida surgiram os quilombos, quando eles não aguentavam mais ser escravizados. Além deles se pegarem com a religião candomblé, que até hoje é vivenciada por algumas pessoas, eles também formaram os quilombos. Não é interessante? Então, os nossos seres humanos, o início dos seres humanos, foi justamente na África. Está bom? Espero que eu tenha contribuído com vocês. Boa prova. E até a próxima. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.